Olé, olé, olé Quando canto a minha canção, canto de meu coração, eu canto com a alegria Olé, olé, olé Minha nombre é a Alicia Olé Na sigo em Puerto España Olé Quando estou cantando e eu não tenho medo, acelgo em todo o mundo Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé Estos son muy buenos amigos Olé, olé, olé Quando tocan a parada, tocan com alegria, loca com gran pasão Olé, olé, olé Estos son los alumnos Olé Los alumnos de San Juan Olé Vengan, olé, escuchen, escuchen todo o mundo a los alumnos de San Juan Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Now, if you only have to say one word Olé Simple Olé Let's hear all the toasts of people Olé Olé, olé Y familia de muchos años Olé Damos gracias a Dios Por nuestro talento que compartimos con el mundo Olé, 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 olé 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 Olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé Olé Olé, olé, olé Yeah Yeah Yeah